Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu falo o Vector e hoje eu vou fazer mais um replay de porro, velho, né? Aqui do Nascimento, já contribuindo a editar. Pessoal... Ih, tá botado, né? Eu acho. Deixa eu desbotar aqui o jogo, então, né? Então, pessoal, deixei os quadros aqui, já está para poder encerrar tudo, né? E aí, gente, agora a gente tem que ir para a fuxa, né, pessoal? Depois a gente vai passar, vou ver, depois a gente faz as coisas que a gente tem que fazer com a fuxa. Olha, velho, vai dar para a gente falar para toda a história que você volta, né, velho? Mas é obrigado, né, para poder passar, né, velho? Porque eu não tenho um pouco bom, né? Um bom, né, para captar ele, velho, velho? Eu não posso nem para a fuxa, velho, só pode deixar de brinda, né, velho? Mas eu não tenho aqui, né? O... 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 o reche, né, do Primeape. Então, tá bom ou não tenho, né? Eu não tenho. Eu não tenho aqui, pessoal. Hoje eu não faço as retórias do Anax, né? Eu não tenho aqui, pessoal. Hoje eu faço as retórias do Anax, mas eu não faço essa banha, a gente faz vontade de sair, né? Eu a banha não, né? Tá. Eu não tenho aqui, mas eu não faço é a banha não, tá? é verdade pessoal não tem pouca flauta então não dá para cuidar por cair nenhuma já teve então pessoal de ir para a venda e tal conseguia pouca flauta salvar o velhinho agora é o Mr. Fuji né exatamente pessoal né tá bom aqui né vamos lá rapidamente né não vou dizer porque é o meu guia. Guia, né pessoal. Diva, não é conversa, pessoal. Como é que eu vou fazer, porque é que eu não vou fazer. Então, eu não sei como é que eu vou fazer a pessoa, não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer a minha vida bem, é claro que eu vou fazer a minha vida. Pessoal, que a banha é de banho grande, e a gente vai fazer uma fábrica totalmente automática de cana, para dar açúcar, a gente vai fazer a banha. Não, parece que não, parece alguma coisa, porque a gente já relaxou, você já parece algo bom aqui também, né? Eu vou jogar para o balanço, porque eu não faço a frutão, eu vou jogar aqui, aqui já bate, eu acho, né? Eu quero que você não faça, eu vou jogar aqui meio que eu fiz, né? Estava, eu vou jogar aqui! Mas bom, porque bom, não é, eu fico não iria. ... ... ... ... Estou com tudo?! Porém estou fazendo isso. Vou lá ele ficar bombecause... A gente não vai ficar deboard a gente, mas não vou ficar deboard pra você. A gente vai ficar deboard com 60. E aí eles ficaram com 30, mas... Bom cara de sentido. Tchau... E eu já estiando. Agora vamos óbvia, repel e só um balão. Agora vamos ver com o qual um bolinho aqui mesmo. Edi o repel, cadi? O que é que eu tenho aqui agora, né? Tá tudo bem, né? Dá pra ouvir bem lá, mas que é agora, né? Tá muito baixo, né? Tá tudo bem? E aí, passando por aqui, né? Não, acho que eu já fico maior, viu, velho? Ah, tô indo com bordo. Acho que eu já fico maior, né? Ghost, que é um barro aqui, né? Então, eu tenho esse palco de batona, né? E é isso, né? Não sei isso. Então, eu já fico grande E aí, eu vou abrir o polvo. Loquecito. Loquecito. Loquecito? Loquecito, porque eu devo fazer muito certo. Não é só pedir um bar de palco de balda, só... Basta tudo, velho. eu acho que pessoal que tempo tava assim com seis minutinhos ainda né eu acho então que dá para passar isso aqui também vai passar esses aqui são os nomes que eu considero o pokéflame também dá tranquilamente só ai né ele pode ter um ataque mas a defesa atual aqui no spy map né eu vou usar a cobertura aí a gente pode pôr de um futebol né e aí 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 grava, sei tremendo, vou te chamar é, só o vídeo tem assim os gostos de metrônia vai que dá um gosto de ter metrônia mas dois detalhes de metrônia não é pra ser e como é que eu acho que eu já vi tem coisa também tem muita data aqui olha só olha só se não se não e que faço a jovem é isso aí é isso aí é isso aí rapidamente tá né e depois trocar né e você sabe tarde Tipo, velho, é o xai-zai do ponto final, velho. Xai-zai é igual, tipo. O que me faz ser o bom, né? Eu xai-zai, né? Eu xai-zai, né? Eu xai-zai, né? Deu, temos mais um aí, né? Mais um, panca. O que mais? É uma foto última, velho. O maluco sai lá até de ventana, né? Esqueci de currar, né? Tô ferrado. Tô ferrado, tô ferrado. Ah, eu já mato, ele sai aqui e já toca, né? Até se 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 mato, já troca. Aí eu já mato, já toca. Aí eu já mato, vou até ficar aí. E não, xingui. O que é isso? Aqui está o canal. Nossa. O que é que você tá vendo? O que é que você tá vendo? Eu tô vendo uma mobila, velho. vai aguentar aqui né, se for deslubar, deixa eu ver se for deslubar aqui, se for deslubar tá, dou bom o que queira ver tem as bandinhas aqui né tá falando, não dando a pistola e bem curtindo os bandas né, só para aqui se for deslubar, deixa eu ver enfim se for deslubar o que eu sei, tenta я sei e se queira的 mas salvars O que é oito? Pronto, já correu aqui Fala com ele agora O que é oito? Ae, só mostraram nay Poxa é a Flávita . Ae se pode passar por Pelo teu ex-fele Pode deixar ele funcionar Flávita E o momento Eu vou ter Mas a matou um atalha antes de enfrentar um pouco em casa eu não vou dar uma treinada né, mas eu vou melhorar realmente a função, ou o meu time vai dar uma treinada né. Inclusive o próximo momento melhor que eu sou o Lopes né, não tenho nada aonde, porque quando eu for pra Fuchsia, eu vou pela hora de sete e oito, mas aí velho, quando eu for treinar, eu vou treinar do lado inverso velho, ou seja, rota quinze até doze. Ou seja, muita coisa que eu vou treinar, vou treinar muito e dá pra chegar a um level muito maior né, pra gente ter um melhor desempenho na rota Koga né, do jeito que eu estou, já enfrento ele, me derrota tranquilamente né, mas quero ser melhor ainda, velho, que isso. Vamos dar um fly agora então né, pra selador né. Imagina quando for a vez dessa brinda né, velho, aí vai ser... Então pessoal, a pessoa manda aqui tá. E pessoal, já vou ensinando o vídeo pra aqui, beleza, tá. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se gostar ou deixe o like, se gostar ou ainda mais, se inscreva. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal de dos acompanhantes, se inscreva no canal. também, né? Boa sorte, pessoal. Valeu e falou.